Elon Musk acaba de fazer uma nova declaração bombástica a respeito das eleições no Brasil e a conduta do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui o texto que ele acabou de publicar, antes já pedindo pra você deixar a curtida, já deixa o seu like aí, já comenta também com a bandeirinha do Brasil pra engajar o nosso conteúdo e presta atenção nesse texto aqui que ele acabou de publicar. Tá aí pra você acompanhar. Ele afirma categoricamente que o ministro Alexandre de Moraes absolutamente interferiu nas eleições brasileiras. Ele interferiu no resultado das eleições aqui no Brasil. E aí muitos vão falar, nossa, que novidade, eu já sabia disso aí. Claro que ele interferiu. Tudo bem, nós já sabíamos, não sabíamos de tudo, mas já sabíamos que o Alexandre de Moraes estava atuando aí, realmente interferindo nas eleições pra um determinado grupo. Mas agora o mundo tá sabendo. Inclusive, esse relatório que foi apresentado ontem na Câmara dos Estados Unidos, traz aí relatos muito importantes da conduta do Alexandre de Moraes durante as eleições, como por exemplo, bloqueio de cento e cinquenta perfis. Nós estamos falando de bloqueio de cento e cinquenta perfis de parlamentares, jornalistas e influenciadores, de maneira geral, que são da direita, que são de direita contra o atual governo, que tiveram aí as suas redes bloqueadas. Por qual motivo? Pelo fato, e aí eu quero falar aqui, inclusive, um dos deputados, que é o Marcel Van Hatten, simplesmente pelo fato de questionar a justiça eleitoral. E a matéria diz aí, né, essa matéria que o Elon Musk comenta aí, em cima dela, ele cita tudo isso aí, aonde parlamentares eleitos aqui no Brasil tiveram bloqueio e limitação das suas redes sociais apenas pelo fato de criticar, de certa forma, questionar a condução do processo eleitoral brasileiro. E agora, os Estados Unidos estão sabendo. E isso demonstra que as eleições no Brasil foram totalmente manchadas, estão totalmente manchadas perante a opinião pública e perante também outros países por conta da condução do ministro Alexandre de Moraes, que até o momento preside o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, em uma matéria da CNN aí, falou abertamente, assim, com outros deputados que temem o avanço da direita, dos conservadores, nessas eleições agora de 2024 e, principalmente, nas eleições de 2026. Agora, como que o ministro que preside, que organiza, que é o responsável pelas eleições manifesta o seu desejo de vitória ou derrota de um determinado grupo? Isso aí é um absurdo. Eu nunca vi isso na minha vida, sinceramente. Ele está fazendo isso de forma descarada. E qual que é o medo dele com isso tudo? A gente sabe. É o Senado Federal. As eleições acabaram levando um Senado que é de direita, que é conservador, e é lá no Senado que vota o impeachment dos ministros do STF. E o Alexandre de Moraes está com muito medo disso aí. Agora, Elon Musk divulgando isso aqui, eles relatando que o Twitter, eles confirmaram, que mostraram lá as decisões do Alexandre de Moraes. Agora, eles falam que não foi só no Twitter, não. Isso aí aconteceu em outras redes também. E olha só o que essas redes fizeram. Elas não bloquearam os perfis. Talvez o perfil, ele continuou ativo. Porém, o conteúdo não sendo entregue como deveria ser. E aí é um famoso shadow ban que eles falam aí nas redes sociais, que é uma punição oculta. Você está lá com a sua conta, mas não está sendo entregue o conteúdo, tem algo que está acontecendo que você não sabe. É algo interno lá. Isso aí aconteceu durante as eleições. E aí, como a direita tem aí a sua força nas redes sociais, a partir do momento que você limita a entrega do conteúdo desse público durante as eleições, é claro que você interferiu nas eleições. É óbvio, está claro isso aí. Além de punições que foram feitas durante as eleições, aonde quando ligava o Lula à Venezuela, a Nicolás Maduro, mandava retirar, e agora a gente vê aí o Lula estendendo tapete vermelho para o Nicolás Maduro. Quando colocava o Lula aí a respeito dos casos de corrupção, a justiça mandava retirar o conteúdo, mandava limitar o conteúdo, então, dos influenciadores de direita. Se isso aí não é interferir nas eleições, a gente não sabe mais o que é interferência, então. E aí hoje, no dia de hoje, 18 de abril, Alexandre de Moraes fazia uma declaração aonde ele demonstra aí a sua preocupação com a vitória de candidatos de direita e conservadores, aí fica mais claro do que nunca que realmente ele tem um lado político. Alexandre de Moraes tem uma escolha política, e o que o Elon Musk afirma e está sendo provado a cada dia. Um relatório que foi apresentado na Câmara dos Estados Unidos já diz muito sobre isso, mais de 500 páginas, aonde fica demonstrado que ele interferiu e favoreceu o atual presidente. As eleições no Brasil estão manchadas pelas mãos de Alexandre de Moraes, do STF e do Judiciário Brasileiro. Compartilha o vídeo, deixa curtida, e já segue aí também.